Cheguei! Ah, você chegou? Sabe quem acabou de me ligar? A avó? Não. A Edileuza? Também não. Ah, então eu não sei quem foi, mãe. Foi a sua professora. Minha professora? É, a sua professora. O que ela queria? Ela me ligou pra falar que você não entregou o trabalho da escola, que era pra ter entregado hoje. É, mãe, mas ela deixou eu entregar amanhã. E por que você não entregou hoje? É porque não deu. Fala a verdade, você não fez o trabalho, né? Eu fiz sim, mãe. Então cadê ele pra me ver? É que ele não tá aqui agora. Ele tá onde? Tá... tá no lixo. No lixo? Pois é, mãe. Se eu contar pra senhora, a senhora nem vai acreditar no que aconteceu. Ah, eu tô muito curiosa pra saber. Pode me contar. É que eu preciso agora fazer umas lições de casa. Ah, você vai me contar e vai ser agora. Calma, mãe. Eu vou contar. Então conta. Por que o seu trabalho tá no lixo? É que eu já tinha feito todo o trabalho, né? Hum. Aí eu deixei ele em cima da mesa e fui beber água. Hum. Aí quando eu voltei, mãe, o trabalho tava todo espedaçado em cima da mesa. E por que ele tava todo espedaçado? É porque o cachorro comeu. Ah, então o cachorro comeu o seu trabalho. Foi, mãe. O cachorro. Como que pode ter acontecido isso se a gente não tem cachorro? É que foi o cachorro da vizinha aqui do lado. Ah, moleque. Eu vou te pegar pra você parar de contar mentira. Ah! Irmão! Me ajuda!